Essa situação... Pessoal, eu quero pátria avisar todos os senhores que participaram da Alcorrente, pelo comprometimento com que vocês trabalharam. Isso é muito bom, pessoal. Honrando o nome da polícia. Quando eu falo polícia, não importa se é militar ou civil, para mim são todos policiais. Obrigado pelo trabalho. Isso aí demonstra realmente que vocês são capazes e que estão comprometidos com o trabalho. Meu muito obrigado realmente pelo trabalho em si. Isso é a melhor resposta que nós podemos dar para a sociedade local. Quando eles cobram da polícia um crime tão grave como esse. Mas a resposta está dada. E os louvores do trabalho se devem aos senhores. Aos senhores que estão aí trabalhando na rua e rapidamente, como eu disse, trouxeram essa resposta para a sociedade. A todos que participaram, não importa se é civil ou militar, mas são policiais. Meus parabéns realmente. Vocês estão realmente comprometidos com o trabalho. Muito obrigado para os senhores.